Carlinhos Maia. Olha só, o caso do Carlinhos Maia continua repercutindo muito, né? Segundo novas informações divulgadas pela polícia, algumas das 36 câmeras de segurança lá do condomínio do Carlinhos foram desligadas 15 dias antes do assalto. Que estranho, né, gente? E aí eu vou mostrar pra vocês algumas imagens da ação ali dos criminosos, tanto das câmeras como do estado que ficou o apartamento do artista, tá? Eu vou mostrar pra vocês essas imagens que foram divulgadas recentemente. É um caso que tá repercutindo muito ainda, né? Olha só, essa aqui. Olha só, e a fechadura, né? E aí eu vou trazer as informações logo na sequência. Aqui a gente observa, olha, duas pessoas, não se sabe se é uma mulher e um homem, se são dois homens. Aí o apartamento do Carlinhos com alguns acessórios, alguns objetos ali revirados, né? Caixa de papelão, enfim. E aí a fechadura arrombada. E eu vou trazer as informações, as novidades, as últimas informações que nós temos a respeito desse caso, tá? O Léo Dias descobriu que essas imagens que a gente mostrou não são as melhores. Segundo ele, tem uma imagem que pega o rosto do homem e da mulher. Olha lá, o Léo Dias, então, descobriu que é um homem e uma mulher que cometeram um crime com nitidez. Só que essas imagens ainda não foram divulgadas, tá? E aí a polícia disse que toda a ação da dupla foi programada mesmo. Já que eles abriram a fechadura digital com o código, mas depois forjaram um suposto arrombamento. Vocês viram ali a imagem da fechadura, né? Foi tudo forjado, viu, gente? Porque eles sabiam ali a senha, o código pra entrar com a fechadura digital no apartamento do Carlinhos Maia. E aí, gente, o influencer, o Carlinhos Maia, chegou a conversar com o Léo Dias e disse que apenas cinco pessoas, além dele e o esposo, sabiam, assim, o código dessa fechadura, né? O que aumentou, então, a suspeita do crime ter sido encomendado por pessoas próximas. E aí, olha só, o Carlinhos Maia já tinha segurança antes do assalto, mas agora ele dobrou a quantidade nesse final de semana. Ele mostrou nas redes sociais alguns integrantes da equipe dele de segurança. Deixa eu ver se eu gravei esse vídeo aqui, gente. Aí, pra vocês verem, eu já era paranoico com segurança, né? Eu já tinha cinco policiais. Inclusive, num apartamento, eles ficavam lá também, vigílio. Por isso que roubaram, porque não tinha ninguém. No momento que o Lucas tava viajando com a segurança dele e eu com os meus. Contratei mais. Entendeu? Cara, eu nem sabia. Contratei mais. Só era cinco, agora dez. É na urinha. Então, ele fala aí no vídeo, né, que ele dobrou o número de... De funcionários ali da equipe de segurança dele. Ele mostra ali o pessoal, os integrantes dessa equipe de segurança dele e do esposo. E aí, eu tô vendo aqui os comentários que vocês estão colocando, ó. Tem gente falando. Alguém de dentro deve ter passado esse código para os criminosos. É, essa é a principal suspeita, né? O Carlinhos Maia falou com o Léo Dias que apenas ele, o esposo e cinco pessoas próximas sabiam o código para entrar ali na fechadura digital, né? Para entrar no apartamento. E aí, por isso que há essa expectativa, né? De que seja alguém próximo. Ou então alguém próximo passou. Enfim, essa é a grande suspeita, tá? E aí, oi, pessoal.